Caramba, eu pensei que eu tivesse feito tudo correto, mas evidentemente não. Porque ainda falta uma coisa pra coletar em algum lugar. Ok, um é nordeste do navio fantasma, um leste e o outro é sul do navio fantasma. Ok, sul do navio fantasma, eu acho que é isso. Essa Hidden Island aqui é aqui que eu não coletei a dica que o jogo fez referência. Ou isso aqui é simplesmente algo que eu fiz no último episódio. Quer saber? Tanto faz. Eu tava tão preparado para simplesmente seguir em frente, já ir pra próxima fase e então terminar o jogo, mas não. Então, aparentemente o tempo inteiro eu... Ainda faltava uma coisa que eu pensei que eu tivesse coletado, mas ainda faltava uma coisa, ok? Rank S e cutscene era aqui. Era aqui que eu não tinha coletado a coisa. Eu... Sonic Rush Adventure, decisões completamente bizarras. Isso, sei lá, eu acho que é simplesmente mais uma omissão do que qualquer outra coisa. Como assim we haven't gathered all the hints we need? Como assim, Tails? Ok, tá bom. A leste do navio fantasma. Oh, eu acho que eu tenho que... Ok, tanto faz. Vamos para cá. São as Hidden Islands 3, 4 e 5, as ilhas nas quais eu tenho que ir aqui. Eu fui em uma delas no último episódio, agora o resto é o resto. Isso é tão completamente bizarro. O jeito que isso aqui funciona. Eu acho que eu... E aí lembra o que eu tinha dito sobre o momento que eu me lembrava distintamente de precisar de um guia da última vez? E aí, não estava marcado por bandeiras, etc. Então, lembra quando eu achei que eu estava simplesmente sendo completamente burro no último episódio? E... Eu pensei que eu estava sendo completamente burro no episódio. Pois é, eu não estava sendo completamente burro. Esse jogo simplesmente... É... Bizarro. E não transmite adequadamente o que você deve fazer. Isso é uma obscuridade mais feita por acidente do que algo feito por design. Isso acredito que todos compreendem facilmente. Enfim, simplesmente... Ok, a gente vai. Grande hit. Ok. Esqueci completamente que essa fase aqui... Da hora que é simplesmente essa fase, essa, na qual é super fácil você completamente quebrar tudo por acidente, mas... Tá bom. De um modo ou de outro, isso aqui foi um Rank S. E nós temos mais uma cutscene aqui. É, é isso. Nós descobrimos a dica. E agora uma outra cutscene aparece onde todo mundo discute. Ah, nós conseguimos todas as dicas. As dicas, entre aspas. Eu ainda não entendi por que isso é chamado de dicas. E não simplesmente pedras que devem ser colocadas em pedestais para seguir em frente com o jogo. Ok, é realmente desnecessário ter uma terceira cena aqui. E... Oh! Ok, aqui é o momento onde todo mundo finalmente decide que a Marine deve ser deixada para trás. Algo completamente correto e são. E... Perfeito de fazer, mas a Marine age com a Marine. E... A Blaze fala uma verdade finalmente. Sim, Marine. Você é uma obscena irritação. Olha, eu diria... Ah, Blaze, pô, você fez uma criança chorar, mas tipo... É a Marine. Eu acho que... Se... Um algodão caindo em cima dela iria ter uma reação dessas, considerando a personalidade dela. Então, deixa pra lá, ela vai seguir independentemente, vai ser importante no final do jogo. Porque, sim. Ok, deixa eu fazer o bendito do quebra-cabeça que arbitrariamente foi trancado aqui para fazer o jogo ficar mais longo. Oh. Ok, eram realmente dicas. Só porque... Olha, isso poderia ter sido feito por tentativa e erro da maneira mais fácil do mundo inteiro. Isso é completamente patético. Por propósito, onde raios vocês encontraram isso simplesmente no chão? Porque, quer saber? Eu não vou questionar. Isso é um delígio dos piratas. Ah, e atrás disso... Olha só, não tem nenhuma água lá atrás. Bom, pra falar a verdade, isso não é algo que estava subterrâneo, etc. Enfim, ruínas sendo destruídas pelos piratas, etc, etc. Finalmente, nós chegamos em Pirates Island, que absolutamente não tem ares de última fase de maneira alguma. Apesar de ser a última fase, isso aqui é a última zona, menos última zona de toda a série Sonic, provavelmente. A não ser que você considere Green Hill de Sonic Adventure 2, o que absolutamente não conta. Mas você pode fingir que conta, certamente. Oh, não! Eu errei completamente! Ah, qual era? Só eu apertar o botão imediatamente ali e eu iria no lugar correto. Mas, infelizmente, eu desperdicei isso. Oh, não! Ficar aqui na água é meio que realmente ruim. Ok. Eu pensei que eu fosse acabar morrendo ali de alguma maneira horrível, mas, felizmente, não aconteceu. Isso te mata instantaneamente? Oh, que legal! Que legal! Eu estou tão feliz e eu estou com zero vidas. Eu acho que a coisa mais inteligente a se fazer é... Eu não salvei o jogo. Ok, a coisa mais inteligente a se fazer é tomar uma quantidade absurda de cuidado. E, quer saber, eu provavelmente deveria ter utilizado o Sonic aqui. Tipo, eu não utilizei o cérebro. Eu realmente não utilizei o cérebro. Ok, deixa aquelas âncoras. Essa âncora não vai me esmagar. Isso aqui é extremamente fase do Easy Glow com os espinhos. Ok, aquilo não funcionou. Mas eu reseto aqui. Qual é? Eu simplesmente pulei antecipadamente ali. De todos os momentos nos quais esses jogos roubam o seu controle completamente, é realmente bizarro que o jogo não te rouba o controle ali. Ok? Simplesmente... E eu não tenho a menor ideia de como passar por ali, mas eu queria aquela vida. Eu tão queria aquela vida, vocês não têm ideia. Ok, agora nós temos a gimmick principal dessa fase. Golfinhos. Se eu não me engano, se você bater numa parede aqui enquanto você está em um golfinho, você morre instantaneamente. O que não é legal de modo algum. Oh, peraí. Yes! Vida adquirida. Ter cuidado compensou. Oh, ok. É isso que está acontecendo. Vamos acabar com esse badnik antes que ele acabe com a gente. O que eu fiz perfeitamente antes de sequer terminar a frase. Mas... Ok. Peraí. Vamos um pouquinho pra cá. Ok. Gimmick vai funcionar. Ótimo. Ótimo. E é só... Só fica de olho pra baixo. Na tela de baixo. Quando você está voando violentamente pra cima. Isso é realmente importante para que você siga em frente. Ok? Agora... E as ângoras te matam instantaneamente. Isso é tão completamente errado comparado ao que deveria acontecer. Mas tá bom. Eu vou fingir que isso não é completamente errado comparado ao que deveria acontecer. Ok. Eu percebi uma coisa. Eu realmente tenho que ficar olhando pra tela de baixo quando eu estou voando violentamente assim. E basicamente o meu cérebro está condicionado para olhar pra tela de cima. pra ir em algum lugar alto. Na propósito. Isso aqui é tipo, meu, bastante grave. Só por propósito. Simplesmente observe esse zoom ali pra tela. Só pra te dar menos tempo de reação ainda. Ah, não. O jeito que eles posicionam o golfinho ali te dá mais tempo de reação. Mas, mesmo assim, eu estou jogando essa fase com uma quantidade absurda de cuidado-morte. Oh, eu consegui uma segunda vida. Uh, ok. Ok. Você não pode fugir de mim. Ah, eu estou decepcionado de ter morrido ali. Aquilo foi esquisito. Aquilo foi esquisito. O jeito da Blaze perder toda a sua velocidade quando estava entrando ali na água. O que faz sentido. E é coerente. Mas eu não deixo de achar esquisito ali. Bom, minha possibilidade de conseguir muitas coisas ali foi meio que arruinada. Uma decepção. Mas uma realidade. Ok. Agora eu posso fazer um grande hit pra cá. Mas aqui eu caio. E boto o canhão pra cima. E isso aqui vai ser o fim da fase, não é? É extremamente ultra-jimps. No level design, simplesmente colocando um buraco no fim da fase. É isso que está ocorrendo. Absolutamente é isso que está ocorrendo. Jimps, 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 jimps. Não poderia ser mais jimps do que foi. E nós adquirimos Black Material. Vocês sabem em quais fases você pode obter Black Material? Partial, Act 1 e Act 2. Essas são as únicas fases na qual você pode obter aquilo. O que significa que eu acho que pra você fazer todos os upgrades, você tem que repetir essa fase no mínimo umas 10 vezes. Ou mais dependendo do seu rank. O que, olha... É uma boa maneira de fazer você odiar uma fase. Especialmente considerando que, tipo... Isso não é nem uma fase ruim. Ela realmente não é. E o level design, tipo... Os maiores crimes que são cometidos aqui são os crimes que as outras fases do jogo já cometiam. Então, eu realmente não sei o que raiz. Mas vamos seguir. Eu espero que isso aqui seja um rank A ou um rank S. Rank S provavelmente não. Mas a gente pode... Eu não sei como passar por ali. Será que somente o Sonic pode passar por ali? E é, porque a Blaze meio que... Eu acho que deve se apagar. Eu estou tão triste. Eu estou tão triste porque eu estava quase conseguindo mais uma vida. Eu acho que a Blaze é apagada. E é, e não consegue passar. Enquanto o Sonic simplesmente passa de boa. Eu realmente deveria... Ok. Oita, calma nessa hora. Ótimo. Mais calma ainda. Oh, se eu não tivesse observado as coisas do jeito que eu observei, eu teria ultra morrido ali. Oh, estamos indo para baixo e eu não quero ir para baixo. Você está bem, Sonic? Você quer jogar essa fase novamente? Sim. Ok. Game Over não funciona daquela maneira. Da hora que eles estavam falando com o Sonic. E tudo deu certo mesmo assim. Ok. Tudo bem. Não há motivo para pânico. Vamos simplesmente em frente. Espera um momento. Você começa a partir do segundo act? Oh, Game Overs não são perigo aqui. Eu não acredito que isso é verdade. Mas isso absolutamente é verdade. Ok. Pânico não existe. Mas é, o fato das âncoras te matarem instantaneamente ali, sendo que realmente parece que aquilo não deveria te esvagar, é um crime único dessa fase, agora que eu estou pensando. E o level design não te favorece ali também, o que não é nem um pouquinho legal. Mas, está de boa. Está de boa. O importante é chegar no final e vencer. Aí depois ficar farmando uma eternidade para sempre. Mas, em aqui, por exemplo, é tão fácil você morrer acidentalmente ali que chega a ser um absurdo. Eu não sei como eu não morri acidentalmente ali a propósito. Isso é um milagre. Ok. Pontos. Ah. Meu. Eu sei que agora eu estou tendo problemas em apertar o botão no momento correto ali. Porque eu nunca tive esse problema quando estava jogando no DS normal, real. Olha para isso. Tipo, você está olhando para o seu personagem, mas o jogo, basicamente, quer que você fique olhando para a tela onde o seu personagem não está. O que não faz sentido. Não é assim que a visão humana funciona. Nossa visão não é vertical. Nossa visão não é em formato retrato. Nossa visão periférica é widescreen. E não funciona desse jeito. Tipo, é admirável que eles tentaram, mas não funciona exatamente. Justamente viram aquele segmento e pensaram Ah, dá para você ver as âncoras ali em cima. Portanto, isso aqui é justo e não vai te pegar de surpresa. Mas te pega de surpresa porque você não é... Isso é completamente anti-intuitivo. E... É isso. Eu não preciso mais falar mais nada. Eu só preciso pegar uma invencibilidade. Eu não preciso pegar uma invencibilidade, mas ela é legal certamente despegar. Ah, qual é? Meu, você consegue tantas vidas de graça aqui se você estiver jogando console que chega a ser um absurdo. Mas, é, talvez eu consiga um rank S nessa fase eventualmente para conseguir mais Black Material. Mas, é, eu não sei. Eu sinceramente não sei. Conveniente que tem golfinhos, amiga. Lembro que eu tinha dito sobre olhar para a tela de cima onde seu personagem não está e olhar para a tela de baixo onde seu personagem não está. Eu estava bem mais correto do que imaginava. Ah, aquele momento do golfinho. Simplesmente... Ah, ok, eu estou seguindo na direção correta. Se isso fosse um jogo 3D, sei lá, dá para ter visto o paredão da morte em sua frente, mas aqui você simplesmente tem uma visão tão mínima. Tão mínima que, tipo... Olha, se isso... Ok, não. Eu ia fazer uma comparação que absolutamente não se compara. Então, yeah, não. Ok. E agora a gente vai aqui para cima. Eu acho que a gente está tão perto do fim da fase. Ah, não sei. Só que certamente a fase mais longa do jogo inteiro. A propósito, legal que a fase mais longa do jogo inteiro é exatamente a fase que você deve repetir a maior quantidade de vezes se você quiser terminar o jogo 100%. É simplesmente um negócio incrível. Ok. Eu não ter morrido ali foi incrível e eu acho que eu só tinha um buraco ali embaixo. Isso aqui é o fim da fase, o que significa que certamente tinha um buraco ali embaixo. É, eu consegui dois Black Material. Melhor do que o que eu tinha conseguido da última vez. E agora nós finalmente lutaremos contra Whisker e Johnny. E essa luta não é boa. Essa luta não é uma luta boa. Ah, calma, vamos em frente. Vamos simplesmente... Ah... Esse diabo vai intolerar, meu... Vamos, vamos. Eu sei que eu posso ser presente e apertar Start, mas eu quero pelo menos ter a menor noção. Enfim... Ah... 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 Essa luta não é uma luta boa. Ela é simplesmente caótica. Completamente. Ah... E você tem pouca noção do que está acontecendo em qualquer momento aqui. E é isso. E olha a quantidade de dano que eu estou fazendo aqui. Ah... Percebam que é uma quantidade de dano bem pequena. Belo Ground Pound. A propósito, parabéns, Whiskers. Você... Você é... Você é legal se, tipo, aquilo causasse mais dano. E agora tem... Ah... Serras de Super Mario World aqui. O que... Só deixa tudo mais caótico ainda. Tão... Extremamente caótico. Ok, vamos pegar mais alguns anéis aqui. E... E é... Isso aqui é simplesmente uma zona. Onde você deve ficar sendo atingido e recuperando anéis enquanto você luta com todo mundo. Olha... Isso... Sei lá. Parece... Eu acho que é o equivalente de chefe de... Ah... Uma luta de Sonic... Uma corrida de Sonic Rivals. Eu acho. Quero saber... Equivalente de Sonic. Sonic Rivals é Sonic. Ah... Tanto faz. Cadê todo mundo? Ok. Atee Johnny. Ele... Ok. Belo arremesso. Belo partner move ali que você fez, Mario e Luigi. Ah... Vocês ficarem invencíveis ali diversas vezes é realmente irritante. Da hora que você simplesmente consegue atravessar o chão ali... Ah... Ok. Está na hora de pegar mais anéis. Porque... Oh... É tão fácil eu ficar desorientado quando você vai de um lugar para o outro aqui que é absurdo. Eu sabe que a serra mais cerrada está aqui bem no fundo. Ok. Ainda tem um anel. Ainda tem um anel. Ah... Ah... Dá para você evitar ser atingido pelo Johnny se você pular. Ok. Isso é legal. Ok. Suficiente. Fica fazendo basicamente o equivalente de Spawn Camper. E... Tudo mais ou menos funciona. Ah... Eu realmente não quero... Ter que repetir essa luta. Mas eu provavelmente vou para... Para conseguir Soul Emeralds. Porque eles provavelmente... Oh... Ok. Um já foi. Só falta o Johnny. E isso é ótimo. Ok. Ah... Essa luta não é boa. E isso foi um Rank A e eu simplesmente pulei tudo. Ok. Então... Ah... E agora eles simplesmente vão embora ao invés de explodir. E eu acho que ainda tem um último chefe aqui de verdade. Esse chefe aqui é simplesmente... E aí olha eles fizeram na dimensão do Eggman. Aqui é somente como ele. E eles foram embora estilo Dr. Wily. Olha para as criaturas mais velozes de dois universos. E a Marine é quem salva todo mundo porque ela estava esperando ali. Rara competência acontecendo aqui. Mas... Bom... Só é competência se der certo no final, mas... Tanto faz. Ok. Ali está ela. Capturada, é claro. Ok. Eu imaginei que pelo menos ela tivesse, sei lá, canhões, alguma coisa. Ah... E eles fazem a piada de tortura de cosquinha. O que... Ok. Vamos em frente. É simplesmente, tipo, uma falta do que colocar ali. Porque eles pensaram... Ah, ok. A gente vai fazer a Marine ser capturada na história. Mas teria que ter consequências. Mas não pode ser consequências muito sérias. Porque isso aqui é um jogo de crianças. Então... Tortura de cosquinha. Sim. Isso é a melhor coisa que a gente pode pensar aqui. Só é que é cansativo às vezes. Tanto faz. Big Swell. É o do chefe que a gente tem que enfrentar. E eu me lembro disso aqui ser um chefe bom. Eu acho que, tipo... Você basicamente... Ok. Aquilo te dá choques. E eu me lembro de ter morrido aqui algumas vezes. Ok. Você bate naquilo. Você fica esperando. Grande laser. Tem mais... Ok. E eu simplesmente tenho que fazer isso atirar ali. Agora a gente entra aqui. Ahn... Como é que... Espera aí. Ok. Eu tinha que destruir aquilo. E agora... A gente tem que basicamente mirar aqui direitinho. E sair quicando o máximo possível no cristal do chefe. E é assim que essa luta funciona. É uma boa luta. Dá de 10 bilhões a zero para o último chefe de Sonic Rush original. Tipo... Nem se compara. Ok. Ahn... O vermelho não explode ali da mesma maneira. Bom de se saber. E é um ritmo bem melhor de luta certamente. Você pode acelerar ela de certo modo. É fantástico. E eu acho que dependendo da sua mira. Você pode ter mais ou menos chances de você atingir o chefe repetido as vezes. O que é legal. Ahn... Eu acho que eu poderia utilizar a flutuância da Blaze para atacar ele. mais ainda. Mas eu não tenho exata certeza como eu poderia fazer isso. Ok. Mais metralhadora. E você vai... Ok. Fazer o que? Ok. Dá um grande socão. E um outro grande socão. Que eu não tinha realmente... Ahn... Ok. Assim que isso funciona. Nós basicamente chegamos numa parte diferente da luta. Ok. Legal. Ahn... Não foi perfeito. Peraí. 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 Por que ele lançou para longe imediatamente? Foi porque eu segurei o botão de pulo e isso teve consequências ruins. Eu sinceramente não sei. Uh! Atingir os mísseis vermelhos é super bom. Eu perdi um monte de anéis. Isso é super ruim. Ok. Tem um atraso a propósito. Que eu realmente não gosto. Ok. E agora a gente dá uma flutuada. É... Ok. Existe um limite ali. Definitivamente existe um limite. Eu não tinha entendido isso. Ok. Atingir. E é... Ótimo. Ótimo. Tudo perfeito. Menos ser atingido ali. Ok. Conseguir isso aqui sem levar dano é talvez um pouquinho mais complicado. Meu. Por que esse canhão tem... É o canhão mais forte do mundo de repente? Eu não tenho ideia, mas... Ok. Oh! Isso foi basicamente perfeito. Ei! Ok. A luta está basicamente acabando. E ela simplesmente vai fazer as fusões. Ok. Eu preciso de anéis. Eu preciso de anéis. O que eu estou fazendo? Alguém pode me explicar? Porque aquilo foi tão profundamente incompetente. Que eu nem sei o que dizer. Ok. Tanto faz. Mas... Peraí, peraí, peraí. Eu preciso de uma... Ahn... Com licença. Oh! Eu estou decepcionado. Peraí. Você pode... Escudir o seu próprio... Hum... Talvez as opções de você... Conseguir a sua oportunidade ali sejam maiores do que eu imaginava. Eu apertei o botão de pular ali, mas o jogo não registrou. Estou frustrado. Ok. Eu não sei como adequadamente dizer daquilo. A propósito. Se você atirar aqui, isso seria a coisa mais fantástica do mundo. Por favor. Errei. Olha só. E agora... Ahn... Ok. Pipa. Ahn... Foi um plano. Um plano que não funcionou, mas foi um plano. Bom. Ótimo. Ok. Agora destruí o canhal. Ahn... E beleza. Meu. Isso... Isso é um chefe muito bem feito. Aquilo foi perfeito a propósito. Muito bem feito mesmo. Tantos sistemas aqui que simplesmente funcionam exatamente da maneira que deveriam. Ahn... Ok. E agora imediatamente atinge aqui primeiro. E o resto simplesmente... Oh! Peraí. Eu atirei na direção errada. Ok. Destrói isso. Yeah! Você pode inclusive conseguir uma chance aqui. Isso é ótimo. Isso é realmente ótimo. Eu tô utilizando pancadas estratégicas aqui de uma maneira errada provavelmente. E eu deveria ter um pouquinho mais de cuidado. Mas... Tá servindo. Tá servindo. Oh! Peraí. Peraí. Ok. Bip. Ótimo. Bip. Yeah! Ok. Atacar. Eu saltei ali no momento correto e o jogo discordou. Por que isso foi assim? Eu não sei. Ok. E aqui ele era um extra forte novamente. Ok. Aquilo foi... Perfeito. Ok. Ok. Yeah! Última pancada. Não faz sentido você poder atingir o chefe quando você não está em estado de rodar, mas... Tá bom. É o que esse jogo acho que deveria acontecer. Então... Por que tem anéis ali fora da arena de batalha? É... Isso é algo que faz pouco sentido para mim. Ok. Isso... Ah... Hum... Foi rápido demais. Ah... Ok. Atinge em vermelho. Oh, não! Oh, não! Oh, não! Ok. Ah... Isso é extremamente ruim. Ok. Ah, não! Ah, não! Por favor! Oh, não! Oh, não! Não! Oh, não! 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 Como? Ah... Ok. Tem um problema real aqui. O problema é que eu estou consumindo anéis demais. E eu estou simplesmente levando pancadas de propósito demais. O que é um problema. Tipo... Ahn... Estratégia de DPS é estratégia bem-vinda. Mas só porque ela é bem-vinda não significa que ela é tão bem-vinda assim no fim das contas. Ok. Vamos... Vamos lá. Dessa vez um pouco melhor. Legal ter um chefe tão bom assim como o último chefe num jogo de Sonic. Tipo... Isso é tão raro. Ok. Mas agora eu sei. Eu tenho que simplesmente ser um pouquinho mais estratégico com o que eu estou fazendo. Ok. Ok. Só faz um speed dash. Sai do caminho. Pense. Pense um pouquinho. Ok. De novo com os tiros. Ahn... Vermelhos ainda não. Vermelhos ainda não. Ok. Causa pancada. E agora caia fora. E agora... Ok. Aprendendo e sendo estratégico a gente vence o chefe. Uau! Quem diria? Quem imaginaria algo assim? Ok. Tiro de graça. Tiro de graça. E agora você vai fazer... O que? Socão? Uou! Isso absolutamente não foi socão de modo algum. Mas serviu e é isso que importa. Vou apertar o botão um pouquinho antes. Pimba! Ei! 2, 3, 4, 5, 6. Eu nem precisava ter utilizado a flutuada, mas serviu. Ok. Tenho que atirar na direita. Mas primeiro... Pimba! Uau! O que eu estou fazendo? Sendo burro. Ou! Aquilo funcionou! Ahn... Ok. Vai atirar. É. Basicamente dá para você saber. Ok. Dois ataques rápidos, então cai fora. Dois ataques rápidos, então cai fora. É algo que eu posso fazer. Ok. Nós já estamos na metade da luta. Pera aí. Isso aqui também não é um daqueles chefes nos quais tem um último ataque que te mata instantaneamente. Se você não dizer adequadamente. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Isso não é legal. Ok. Ataque. Ataque. Ataque mais uma vez. Ataque mais outra. Ok. Poderia ter deseado ali. Eu estou sendo atingido realmente rápido várias vezes ali. Isso não é bom. Ok. Eu acho que isso foi melhor. Acho que não foi perfeito, mas certamente foi melhor. Oh, não! Isso foi uma vergonha. Ok. Ahn. Bi-bi-bi-bi-bi. Ok. Novamente aqui. O que você vai fazer agora? Vai ser o socão? Ok. Não. Simplesmente tiros. Eu não sei como adequadamente dizer disso. Socão. Ahn. Ok. É assim que você executa o socão. E eu não sabia o que fazer não. Uou, 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 uou. Socos no centro. Pera aí. Eu estou realmente confuso. Pera aí. Era para eu ter atingido. Ah, tanto faz. Ok. Agora se a gente dar um spin dash. Uh. Isso passou perto. Passou muito mais perto do que me deixaria confortável. Oh. Não era isso que eu queria. Uh. Ah, anel. Ok. Coletei o anel. Coletei o anel. Isso é o que importa. Importante colet... Tá. O que? Qual é Sonic Rush Adventure? Qual é Sonic Rush Adventure? Aquilo realmente não deveria ter sido uma hitbox ativa. Eu discordo. Eu discordo tanto. Ah. Ok. Vamos lá. Pera aí. Por que eu estou atingindo... Tentando atacar na direção errada? Por que eu estava tentando atacar na direção errada? Ok. Tanto faz. Tanto faz. Por que vocês... Eggman? Que... Que raios? Bom, estou falando Eggman, mas tipo, não é o Whisker ali... Quero saber. Pouco importa. Não, não, não. O grande plot twist do jogo ainda não foi revelado. Meu, estou tão decepcionado com o que aconteceu ali. E agora estou jogando um pouquinho pior. O que não é bom. Mas está ok. Ok. Fantástico. Oh. Dois ataques. Cai fora. Oh, qual é? Ou dizer adequadamente ali. Isso pode virar uma bola de neve. Efeitos sonoros? Uau. Os efeitos sonoros simplesmente... Cessaram de tocar ali. Por que isso aconteceu? Boa pergunta. Mas simplesmente aconteceu. Oh. Não. Eu tinha... Eu tinha uma oportunidade. Oh, peraí. Ok. Isso foi simplesmente graça. Ok. Pancada, pancada. Ok. O canhão simplesmente não estava mais atacando. E eu não sei por que. Eu não entendo. Extremamente não compreendo de maneira alguma. Ok. Não preciso entender. Só preciso... vencer. Ok. Agora... BBB. Ah, qual é? Eu poderia ter deseado daquilo. Não. Isso simplesmente foi algo difícil de desear. Ok. Se concentra no vermelho para causar dano real. E o resto é o resto. Ok. Pancada. Ah. Absolutamente eu sabia que ali era o momento de... Ok. Pega os anéis frescos. Não. Eu peguei anéis velhos. Eu acho que os anéis velhos contaminam os anéis frescos em fazer eles serem lançados para longe. Mas... Eu não sei. No fim das contas. Meu, para de chacoalhar tanto a sua cabeça que está me atrapalhando. Eu tenho que parar de coletar anéis frescos. Deixa os anéis frescos onde eles devem estar. Ok. Isso era o que eu queria. Oh. Isso, no entanto, não era. Atinja. Ah. Qual é? E agora... Ok. Eu acho que... Ok. Beleza. Um. Dois. Três. Quatro. Depende do ataque. Dependendo do ataque os canhões nem atiram. Ok. Eu acho que os anéis frescos estavam realmente frescos ali. Eu não tenho certeza. Mas tanto faz. Ok. Faltam pouquíssimos ciclos para eu vencer. Eu acho que um ciclo e eu já venço. Não importa o que. Ok. Primeiramente... Olha. Isso aqui está... Eu discordo tanto daquilo, mas está ok. Os anéis ainda permanecem razoavelmente frescos. E é isso o que realmente importa. Ok. Será isso o fim? Uau. Aquilo foi péssimo. Ok. Mais um ciclo. Mais vermelho. Ok. Está ficando realmente complicado. Essa última parte... Sim. Sim. Eu gostaria de tentar novamente. Obrigado Tails. Muito obrigado. Tchau. 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 que isso é objetivamente melhor com a Blaze do que com o Sonic devido a flutuadinha que ela dá. Ok, e agora nós vamos de novo para os mísseis e beleza. Ok, atira para a direita e ok, aquela foi a única chance real ali. Ah, só preciso desear. Ótimo. Ok, canhão está liberado. Salta por cima, espera, salta por cima, espera, salta por cima. Eu estou falando espera quando estou saltando por cima, mas tanto faz. E agora... Yeah! Ótimo. Um, dois, três, quatro, cinco. Ah! Eu vivo fazendo aquilo conservadoramente demais. Ok, e agora atirar nas coisas sem ser atingido. Não é assim que você atira nas coisas sem ser atingido. Oh, espera aí, o canhão está liberado. O canhão está oficialmente liberado. Ok? Ciclo está bom. Ele simplesmente não te ataca enquanto o canhão está ali. Tipo, dá para perceber que eu estava com hiperpressa e etc, mas... Yeah, a hiperpressa ali não era hiperpressa necessária. Oh, não! Péssimo. Péssimo dos péssimos. Ok, o que você vai fazer agora? Ah, isso é bom, talvez. Ok, mais um ataque. Vai ser o socão? Não. Vai ser simplesmente esse ataque. Eu não sei como adequadamente desear desse ataque. Mas, ok. Hora de atacar o canhão. Ok. Eu preciso de anéis frescos, anéis frescos coletados. Ok, acho que agora... Isso deve ser uma boa vitória. Pare com isso! Pare simplesmente de me jogar para longe. Isso é péssimo e horrível. Ok. De novo com isso aqui. E eles vão me errar completamente? Sim. Operei o canhão. O canhão está liberado. Simplesmente, vá com calma. Com muita calma. E... E, ó, o robô ainda não está fazendo nada. O timing aqui é difícil. Aquele timing não era difícil, mas eu estava preparado para o outro timing. Ok. Atingir vermelho. Ótimo. Oh, fui atingido pelo punho gigante. Isso não foi bom. Oh, peraí, 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 peraí. Aqui. Atirem aqui, por favor. Yes! Isso era o que eu queria. Era o que eu precisava. Oh, meu Deus. Ok. Última pancada. Não é. Ótimo. Mas acredito que ainda tem uma última, última pancada. Ok. O que é isso? O que vai ser isso? Vai ser uma coisa que eu não sei o quê. Ok. Grande laser. Eu fico somente no centro e salto quando ele chegar perto, não é? Não é isso que tem que acontecer. Não é isso que tem que acontecer. Algo que causa grande nervosismo, mas é bem tranquilo. Ao contrário do sei lá o quê que acontece no Sonic Rush original. Ok, beleza. Sucesso. Sucesso. Mas enfim, chefe bom, fora aquilo. E agora finalmente terminou esse fato que não. Marine leva uma bronca e aprendeu uma lição valiosa no fim disso. Yeah. Depois daquele chefe, simplesmente uma conversa dessas e... Ok, não. Ela conseguiu uma coisa. Ela pegou o cetro. Parabéns, Marine. Você conseguiu uma coisa. Mas é. Depois daquela luta, simplesmente uma conversa com música calma. Isso é certamente uma maneira de terminar o jogo aqui no modo normal. Eu não me lembro se créditos rolam agora ou somente depois. Isso são créditos rolando agora. Que eu vou acelerar completamente aqui. O jogo te dá a chance de acelerar. Eu vou tomar essa chance sem dúvida alguma. Ok? Parabéns! Mas ainda não foi o fim do jogo. Porque a Arnia assombra do Eggman. O que significa que Marine colocou o cetro no lugar realmente desprotegido. Porque ela é super competente. Ok. Agora que nós terminamos o jogo, nós adquirimos a maneira de melhorar coisas mais ainda. E é? Sim! Fortaleça a bike. Ou seja, três azul. Três ferro. Três... Ou só isso? Vai em frente, Tails! Eu acho que talvez eu consiga no próximo episódio fazer todos os estágios especiais do Johnny dentro dessas situações. Ah, show! Ah, show!